Estamos ainda na metade do segundo período, pouco mais da metade deste segundo período. Aí o Travis Knight. O Travis Knight geralmente entra no lugar do O'Neal, mas agora os dois estão na quadra. Derek Fisher e Rick Fox também. O'Neal tenta o gancho, O'Neal pega o rebote no meio de toda a equipe do Pacers. O O'Neal está ali e pelo menos agora mostrou ser o homem temido que é. E olhou para a arbitragem e reclamou com razão. Recebeu a falta que a arbitragem, mais uma vez falhando, não deu. Provavelmente o juiz respondeu para ele, você ia errar o arremesso livre mesmo. Aí está. Foi falta, viu, Regis? Foi. Olha aí de novo, Duas faltas. Olha aí. É verdade. É um touro, é um touro indomável, por isso que eu falo é shark attack. É o ataque de tubarão infalível. Está aí, ó. Já era. É um touro, 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 é